Oi meus amores, estou passando aqui para desejar um feliz natal de muita paz, muito amor, de família reunida, de amigos reunidos, entendeu? De um sentimento de paz para todos vocês e um próspero e feliz ano novo, de muita saúde, muito amor, muito sucesso e muitas realizações. Estou passando aqui para deixar o meu presente para vocês, este ano o presente vai ser o livro O Pequeno Príncipe, eu espero que vocês gostem, beijocas da Angel e feliz natal e próspero ano novo!